É na igreja da Atuguia onde se encontra a única relíquia de primeiro grau de São João Paulo II em Portugal. Cabelos do Papa João Paulo II e depois juntamente com isto uma ata selada a confirmar a autenticidade destas relíquias como sendo retiradas do corpo do Papa João Paulo II. A relíquia está fechada a sete chaves, protegida por uma pedra tumular debaixo do altar. Só esteve exposta na inauguração da igreja há cerca de dois anos. Esteve exposta durante toda a celebração. Os paroquianos puderam ver os cabelos? Sim, puderam ver, puderam fotografar. Qual é a cor dos cabelos? São brancos. Os cabelos de São João Paulo II ficam como uma graça divina para a igreja da Atuguia e o padre Silvano até já fala em milagres. Temos tido aqui testemunhos de pessoas que têm recebido uns que testemunham a calura de um problema de saúde que têm, outros que simplesmente dizem que foi uma grande graça que receberam. São pequenos e grandes milagres que têm acontecido. No lombo da Atuguia, Conselho da Calheta, a imensa satisfação. Um grupo de paroquianos esteve em Roma na canonização de João Paulo II para agradecer a presença dos cabelos do novo santo na igreja. A gente sabe que ele está aqui mesmo e tem os cabelinhos do santo padre, ainda melhor. Gostou de estar em Roma? Gostei-me ontem. Vamos nos apertos, muita gente. Nunca houve tanta gente. E uma grande graça para a nossa paróquia. Temos essa alegria que é a nossa igreja. Atrair o turismo religioso é o passo que se segue para a igreja da Atuguia, erguida há dois anos com o apoio do governo regional. Tchau. Tchau.